A fila em frente ao Ministério do Interior da República Dominicana é enorme. Esses haitianos sem documentos tentam a inscrição para regularizarem a residência no país. O governo deu prazo até esta quarta-feira para eles apresentarem a papelada. O Ministério do Interior calcula que ao final do processo serão registrados 250 mil estrangeiros, quase todos haitianos. Grupos de direitos humanos estimam que cerca de 200 mil haitianos serão deixados de fora do processo e podem enfrentar a deportação. Estima-se que 458 mil haitianos vivem na República Dominicana, muitas vezes trabalhando nos campos de cana-de-açúcar ou como trabalhadores domésticos.